E aí galerinha, aqui que eu falo, e hoje eu estou aqui, mais um vídeo pra vocês, e hoje eu estou aqui no canal, porque eu, então eu voltei aqui, ó, eu já mostrei no outro vídeo do Equipe de Rebel, que eu ainda estou postando meus livros da Authentic, e agora eu vou postar os meus, eu vou postar, nos outros livros, eu vou pegar eles pra vocês, aí eu volto. Galera, eu vou postar aqui, e tudo isso de livro, e ainda tem mais alguns ali, só que são álbuns, e tem mais alguns ali, ali, e isso aqui, é, são, alguns são de escola, de caderno, e um é de adesivo, e tem algumas historinhas, ó, eu tentei fazer o possível pra arrumar, isso daqui não conta, né, porque não é meu, é da minha mãe, ó, Mega Gibi, tem um monte de historinhas, eu já li ela inteira, é, Diário de Manano 3, eu não sou muito fã, então eu comprei os 3, esse daqui, ó, a, a batalha, da colina zumbi, isso daqui é um de Minecraft, uma aventura oficial de Minecraft, é, não vou mostrar a autora, ou será que vai, sei lá, não sei se o outro vai, Sério Guardiões do Mundo Superfície é a primeira, né, aí tem, eu mostrei no primeiro vídeo que eu gravei, não, é no segundo, ó, que chama sobre alguns itens, esse daqui é Circo Macabro, fim do show, esse daqui é Herdeiros da Terra, Chico Bento Moço, né, um caipira na corte do Rei Arthur, Fala pra vocês, esse daqui eu não sei quem é, acho que é o Herdeiros da Terra, mas sei lá, Circo Macabro, acho que é o episódio 1, não sei, A Torre Inversa, esse daqui é o episódio 1, A Torre Inversa, a parte 2, esse daqui é um livro que eu tinha quando eu era pequeno, que chama, é, Colossão Movimento Alienígena, isso daqui eu movia, só que eu quebrei o negócio, né, É, Visita à Casa da Vovó, é um livro temático bem legal, que, se vocês comprariam, eu li, ah, esse daqui eu vou deixar por último, gente, eu acho que é meu favorito, nossa, ainda tá no Minecraft ali, gente, que, tá reconectado, ainda tá no Minecraft, Mas como esse vídeo não é de Minecraft, eu vou deixar o Minecraft ali, é, Chico, Chicozinho Amarelo, Chapeuzinho Amarelo e o Chapeuzinho Vermelho, é um negócio bem legal, ó, é um livro de uma história de uma menina, que o cabelo dela muda cada página, um dia alegre, é evangélico isso, e é incluído um jogo que, o jogo não sei onde tá, esse livro aqui é lindo, né, é, Lino, é um livro bem legal, vou tampar isso aqui, porque se não, eu acho que eu tô me lembrado, e é um livro bem legal, de um boneco, né, que tem vários bonecos, e tem esse daqui que é, o ratinho, morango vermelho, maduro, e o grande urso esfomeado, legal, gente, esse daqui é mó da hora também, que ele esconde o morango dele, que me deu uma vontade a mim, que você come o morango, né, aí ele corta um pedaço, come um pedaço inteiro, né, é uma coisa assim, principalmente, tipo, o morango todo, o Planeta Lilás é um dos giraldos que eu teve que comprar esse livro aqui, por causa da prova, é de escola, a escola que pediu, Ana Merra, é, e o dente ainda doía, gente, é muito, é muito legal esse livro, só que é o que eu já tive, porque falava, é, lá veio o pato, e dava uma, é, ele dava uma sugestão pra o dente parar, de doer, o dente, aí, aí falava o que já aconteceu, e o dente ainda doía, essas coisas, o mundo inteiro, faz tempo que eu não ando, mas é muito legal, a rocha, a pedra, a areia, e o seixo, o braço, o ombro, o rosto, e o queixo, um buraco para cavar, uma concha para guardar, é, tipo, é um monte de rima, é, quero minha mãe, ah, eu teve que comprar para o segundo ano, por causa de prova também, é, quero minha mãe, esse daqui, não sei, porque é uma raposa, o que, ó, é hoje, é hoje, hoje é dia das mães, ah, é por causa do dia das mães, só que eu não sei o que é incluído a raposa, quem ganhou o jogo é muito legal, esse livro aqui, eu achei bem legal, ó, a menina que hoje é valida, tem que comprar para o pessoal também, que é no primeiro ano, é, FIFA World Cup, é, da, da, da Copa do Brasil, Copa do Brasil, tem um negócio aqui, gente, eu vou ver o que, aí eu já volto, gente, descobri, gente, eu descobri, é um desenho que eu fiz há pouco, faz algum tempinho aí, meus olhos, ó, é bem maneiro, gostei, é, tipo, ó, essa daqui era minha antiga assinatura, aqui lado, só que eu não sei se vocês estão vendo o desenho direito por causa da luz, né, gente, então, deixa eu começar aqui, ah, é, por exemplo, a Bíblia é uma história para cada dia do ano, da criação, a ressurreição, é esse livro gigante aqui da Bíblia que vocês devem ler, é muito bom isso daqui, ó, Nossa, adivinha quanto eu te amo, é uma história de, é, o pai, que o filho fica falando, tipo, ó, eu só vou ler um verso para vocês, é hora de ir para a cama, eu colhi no CH, o filme nas longores, não, vou ler, eu acho que, três, ó, ele queria ter essa ideia de que o coelho e o pai estavam ouvindo, adivinha quanto eu te amo, disse ele, ah, acho que é isso, não consigo adivinhar, ele pediu o coelho e o pai, tudo isso, disse o coelho, esticando os braços mais que podia, agora eu vou ler três, né, aqui, ó, esse daqui é o filho, esse daqui é o pai, é, tipo isso, eles ficam disputando, adivinha, o pai, é, amor, poezinha na varanda, é um livro bem legal também, né, que eu falo sobre isso, e isso daqui é o meu avô, quando eu jogava futebol, gente, né, cara, eu vou mostrar as fotos para vocês, só que, gente, eu vou ter que pegar a câmera aqui e andar muito, né, por aqui, ó, eu vou colocar aqui, né, para vocês verem melhor, aqui, é, gente, olha, aqui, né, minha medalha, eu com o meu pai, não sei se vocês estão vendo, porque eu não estou vendo eu gravar, tá, gente, isso daqui é, é, eu me preparando para o jogo, campeonato, né, aí tem essas fotos aqui, tem várias fotos, para vocês verem, essa daqui é uma capela, né, deixa eu arrumar aqui vocês, vocês vão um pouco, vocês estão me vendo, um pouco tonta, porque eu tenho que contar, ai, assim, caramba, bagunça, mas eu vou ter que arrumar tudo isso, o diário de banana 1 e 2 está para baixo, né, e agora eu vou mostrar dinâmico, o meu livro autêntico, veio essas cartas aqui, ó, aí, esse daqui é o primeiro livro que ele lançou, né, esse daqui é o segundo que eu comprei, ontem, esse daqui é o, as cartas, né, aí, o que eu ia deixar por último, que nós vamos fazer, suspeitar, gente, é a minha favorita, que eu gosto mais, hot use, conhecendo os pilotos, né, aí tem essas equipes aqui, uma, é, amarelo, azul, verde e vermelho, é, esse daqui é a equipe azul, falando sobre a equipe azul, eita, que estou jogando melhor isso aqui com um livro, que, é, esse daqui é a equipe amarela, vermelha, azul, eita, porque azul está na vermelha, e a verde, eu acho que a azul não tem ver se passa, não, deixa eu ver, olha o que o azul está falando no começo, ah, não, é da vermelha, é que tem só azul na moto, né, eu sei que vocês acharam um pouco chato, que eu deixei por último, mas, é, então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês gostaram, aqui, é o que eu uso para gravar, né, histórias bíblicas, seis livrinhos pequenos, esse tamanho aqui, ó, a criação, a instituição de Dejarca, de Noé, da Vigorença, nosso amigo de Jesus, ó, saudade, eles estão meio quebradinhos, os negócios, mas eu vou mostrar aqui para vocês, olha que eles estão meio quebradinhos, os negócios, mas eu vou mostrar a criação, é, tipo, essa historinha aqui, mostra, né, terra normal, que Deus criou, até a gente se diz, essas coisas, aqui é a Arca de Noé, que, gente, vocês podem ver que está, tipo, despedaçado, essas historinhas, assim, não em quadrinhos, mas, mas, é uma historinha, tipo, coloca esse, isso é o de Jesus, da Vigoli, da Vigoli, e tem vários pedaços mesmo. Um, dois, três, não, é que eu não sabia não, três, quatro, cinco, e esse pé de conta, eu acho, que eu não tenho nada disso, o negócio doido, está tudo rasgado, eita, 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 está tudo destruído, colocar em qualquer ordem mesmo, qualquer ordem mesmo, qualquer ordem mesmo, o vídeo já tem uns minutos, não sei se vocês vão querer assistir, se vê, a gente, tem que me juntar a parte para mostrar o estúdio Ecolio, aqui ó, não dá certo, mas deixa eu prender aqui pra ficar aí, o sonho da Lila é o que tá menos, não, o que tá menos estragado é a criação, o sonho da Lila tá meio bugadão, não, o que tá menos estragado, Nascimento de Jesus, olha, vocês tão vendo, mas tá um pouquinho estragado, esse daqui tá mais um pouquinho, aqui eu vou gravar a equipe de novo depois, então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e tchau!